Estamos aqui no campus Madureira, na Universidade de Estácio de Sá, por ocasião da sexta semana da fotografia. Hoje, dia do fotógrafo, participando também deste evento, o apoio do Rotary Clube Madureira na figura do seu presidente, José Cândido. Hoje, com o celular, você consegue fazer fotos incríveis. Agora, para fazer essas fotos incríveis, você precisa de um pouco de informação. Fotografar, inclusive, o próprio bairro. Nós vamos trazer gente lá do centro da cidade para vir aqui para fotografar essa beleza de bairro que nós temos aqui em Madureira. Estava no Japão em 2015, mas foi lá que eu comecei a ganhar uma visibilidade maior. Então, estar aqui com a galera do Paratim Poco na semana de fotografia de Madureira é duplamente especial para mim. Então, o Rotary veio com uma proposta muito bacana. A gente está preparando com o maior carinho e, logo, logo, nós vamos levar algumas exposições, talvez uma até premiada, a gente está aguardando o resultado, para que a gente possa, através do Rotary, dialogar com outras, digamos assim, instituições, de ensino, de comércio, da própria cultura popular. O Rotary está sendo muito bacana, assim, em divulgar para a gente, em incentivar. O Rotary está sendo muito bacana, assim, em divulgar para a gente, em divulgar para a gente,